Me deixa tu Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos, você finge que não foi Por me ver chorar Por me ver sofrer Trampi, vem Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Agora solta a voz geral Geral comigo, vem Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pedido pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de falas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado De um estilo Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor É bem melhor Do que te ver chorar Pedido pra juntar Não vou brincar de amar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de falas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado Posso ser julgado Me deixa aqui Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora Com a força na paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor Pense em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez, tô com medo mas criei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez, quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar, então me escute agora Solta a voz, solta a voz, vem Com a força na paixão que faz gritar o coração que chora Agora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora 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 Eu não tenho outra saída, eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor Agora Agora Pense em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora 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 Tá na hora de falar a verdade pra ele, hein? Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme A sua voz trava, o seu corpo treme Com desafio Para lembrar de mim Para lembrar de mim Para lembrar de mim Que é por mim que você tem prazer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Vou sentar com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Pra lembrar de ficar mentindo pro seu coração Pra lembrar de mim Pra lembrar... Solta a voz, solta a voz Fala a verdade pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que é por mim que você tem prazer Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, vem, vem, vem Vem, vem, vem Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Não esquece que um dia eu te amei Chorando Vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa só a galera Só a galera Sai da minha vida agora Não esquece que um dia eu te amei Todo mundo geral Geral, geral, geral Me deixa aqui sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Aqui pedindo pra voltar Vai Seu que seu caminho vai Me deixa aqui sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Hoje eu vou sentir Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você pensei Eu vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo faz o seu amor Mais sem flor Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Já que você diz que eu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faz o que você me fez E a sua indiferença também já crescei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo faz o seu amor Eu não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Deixa baixinho Deixa Manaus Mas eu duvido Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara Que ele nunca faz o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Atenda Escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança em seus braços Gosto quando encosto em meu nariz e faz Faz o quê? Quando estou em seu abraço Do minha cor do rei de sangue azul Corre agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Eu te lembro a sério Prometo não ser mais um É bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Falta a voz, Manaus Manaus, canta comigo, vem Como criança Gosto quando encosto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Meu bilu, bilu, bilu Bilu Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmanhei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desnebou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Me pisquei, fiquei parado e mudo Em estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Que se aponta o mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se pudesse eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazer a... Você pra mim Olha o nosso sofá Na caixa de duro Na caixa de duro A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Ou que tu errada a sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Essa é o maltrato, Danilo Botinho, botinho Olha o nosso sofá Na caixa de cor A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei, você não me queria mais Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão Foi Que te lembra De mudar A inquilina Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena do viral Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Vem debaixo A rir do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento Amor No ar de mel Bem debaixo A rir do seu nariz Eu vi seus dias Tanto infeliz Infeliz Existe traição Existe traição Que a gente não consegue Superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição Só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Joga essa mão Pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num pásio da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Joga essa mão Pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Um pásio da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição Que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído E quem já foi traído Joga essa mão Pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber No pásio da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber No pásio da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Acácio Cedês Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando o amor é seu companheiro e amigo É verdade É total É total É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor 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 Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me persegue um castigo, nada mais faz sentido, um caminho perdido Estou desiludido e tão arrependido, não por falta de aviso Te tirei do meu mundo, hoje a cada segundo Penso em você, tento esquecer, tô com medo de tudo Você me dizia, cuidado, a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto, só me interessa, o seu namoro eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa, tira essa saudade, essa dor que invade a alma É que magoa, é que magoa Só me interessa o seu namoro eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que invade a alma É que magoa, é que magoa Você me dizia, cuidado, a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto, só me interessa o seu namoro eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que invade a alma É que magoa, é que magoa Só me interessa o seu namoro eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que invade a alma É que magoa, é que magoa Foi quando eu aprendi a dar valor ao amor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que invade a alma É que magoa, é que magoa Só me interessa o seu namoro eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que invade a alma É que magoa, é que magoa Tira essa saudade, essa dor que invade a alma Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Daqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado 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 Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Daqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só vai acontecer Dois bilhões de anos quando você renascer Quanto tempo faz da última vez O Motel Afrodite O Motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Se eu não me engano 23 Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E da saudade E da saudade Daquela hidro borbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E da saudade Daquela hidro borbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Melhor eu rir Tudo bem Pra ser melhor Só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi muito difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu e já Melhor eu e já Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu e já Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo Não era só comigo Que você ficava Foi muito difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu e já Melhor eu e já Melhor eu e já Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas a quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo Outra vez sentindo essa alegria É o amor É o amor É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não lutei Não lutei Não lutei, não resisti Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas a quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas a quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Desiludido O som no talo Ouvindo o pabrito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela Tome cana Tome cana Na minha goela Voltei de ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida dela Só resta Proteção de tela E tome cana Na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pabrito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Voltei de ligar Mas sou bloqueado De tudo Na vida dela Só resta Proteção de tela E tome cana Na minha goela Eu já tentei De tudo Pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não Sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não na frente De quem Não traiu Ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não na frente De quem Não traiu Ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e é ela Através de si, venho comunicar E quem o chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu venho a público manifestar minha indignação Através de si, venho comunicar E quem me chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Se pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tá suja Quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Ela tá suja Tô mal, tô tão mal depois que eu nasci foi Sem dar tchau me deu fama de voz Comprei gás enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar, mãe O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Vem, vem Se eu E nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu Vamos cantar bem forte comigo Vem, vem Se eu E nem que eu venda tudo Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tia R Que gostou pode fazer barulho Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Dormir depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu tô feliz Quase que eu falei até que enfim Eu tô feliz Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Dormir depois Dormir depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Dormir depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Dormir depois Dormir depois Dormir depois Mais uma vez ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Estou aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar e onde ele bateu Eu vou te beijar, eu só quero curar Suas feridas, não tenha medo, denuncie Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar, eu vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Ela tem vinte anjos, cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e shortinho, ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Quero ela pra casar Depois de um banho, o passado, o povo importa Oh, que panias, vinte, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, que panias, vinte, eu passo aí Oh, que panias, vinte, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, que panias, vinte, você foi mulherão Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho, o passado, o povo importa Oh, que panias, vinte, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, que panias, vinte, você foi mulherão Da porra, ele porra, ele porra nenhuma Oh, que panias, vinte, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, que panias, vinte, você foi mulherão Da porra, ele porra nenhuma Oh, que panias, vinte, você foi mulherão Eu sei que sou um pouco complicado sim Eu sei, é, sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é, mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai me ver sorrindo assim Tintim, um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai me ver sorrindo assim Tintim, um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé, que se não der A gente tenta diferente Só fica só vida a gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só fica só vida a gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? Sei que sou um pouco complicado sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai me ver sorrindo assim Tintim, um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai viver sorrindo assim Tintim, um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica só vida a gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só fica só vida a gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica só vida a gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só fica só vida a gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein?